Literaturação apresenta o conto cumulativo O Galo Zé de Ângela Martins No quintal do meu vizinho tem um velho galinheiro E todo dia o galo Zé canta alto no poleiro O galo canta avisando que o dia está chegando A galinha Carijó bota o ovo e sai gritando Eu acordo e da janela fico só observando O galo canta alto e a galinha só gritando No terreiro os pintinhos ciscam e ciscam um buraquinho E do buraco uma minhoca pula e segue o seu caminho E eu fico na janela vendo aquela confusão O galo canta alto, a galinha só gritando Os pintinhos ciscam, ciscam e a minhoca ali pulando Uma pomba voa abaixo e traz no bico uma pipoca Ela pousa no canteiro e ao lado vê a galinha choca E da janela eu a tudo assisto O galo canta alto, a galinha só gritando Os pintinhos ciscam, ciscam, a minhoca ali pulando A pomba com a pipoca e ao lado a galinha choca De repente o galo para o canto e a minhoca ele avista A pomba solta a pipoca e a galinha choca ganha um petisco E num voo curto e certeiro o galo pega a minhoca E divide com todos no terreiro E eu da minha janela acompanho aquela cena Com pena da minhoca Que entrou na brincadeira e não saiu inteira Literaturação Remexe, relembra, reflete, renova Transforma a vida e o coração O nosso ser e o nosso irmão Literaturação é um projeto de ações literárias Idealizado por Angela Martins Tchau, tchau